Música Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria o fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de acari Ele disse que na feira pelo preço de um bujão Eu comprava geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar ela na feira de acari É sim, lá em achar ela É sim, lá em achar ela É sim, lá em achar ela Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa Como é rec, apaga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo, ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até um pinto Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, Acari cê vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca Porque lá tem gente boa e malandro Adoidado, já venderam pra um otário o morro do Corcovado Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari